Que terá, começo aqui com o Sr. Presidente da Câmara de Castro de Marim, que terá evitado que alguns projetos de desenvolvimento tenham ido para a frente. Não sei se tivesse mal, eu pergunto. Houve aqui várias tentativas de fazerem aqui colocações de, sei lá, de alviamentos ou qualquer coisa deste estilo, junto ao Guadiano. Houve e há. Houve e há. E há uma defesa. Há uma defesa legal, para isso. Há uma defesa legal. Há um impedimento legal. Bom, em determinadas áreas, vamos lá ver. Inicialmente, portanto, houve um projeto, o projeto Corino, que segundo, portanto, feito agora pela CE, em que dizem os técnicos que por aí passaram, na altura, nos princípios dos anos 80 e pouco, 85, 86, talvez à volta disso, que detectaram uma zona de bióptos entre Castro de Marim e Vascão. com os limites pela Estrada Nacional de 122, que é o caminho, quando se dizem que é uma Estrada Nacional, se calhar é ofender as Estradas Nacionais, lá do Estado daquela Estrada que se encontra neste momento. E o Guadiano, portanto, é uma faixa enorme, é que se considerava-se é uma zona de bióptos, claro, quanto a mim. Deixando. A detecção não foi bem feita, esses bióptos não existem nessas quantidades. Já tive a oportunidade de dizer, o Sr. Ministro do Ambiente... Essa zona, entre os municípios, já interessa o seu... Entretanto, nós temos o nosso quadro municipal, mesmo assim, temos aí para essas zonas áreas de aptidão turística, com áreas razoáveis e que rondam as 5 mil camas, portanto, ao longo do Guadiano... O João Fernandes, que é, de certo modo, ambientalista, ou pelo menos defensor desses... O João Fernandes, que é, de certo modo, ambientalista, ou pelo menos defensor desses...